Alê, Alê, Horizonte Boy Bruno K.J.B. E dessa gente, Barê, Barê Ataça aí, Barê, Barê Levanta, vem cá, dançarei Mas tenta se esforçar muito Entra na roda, vamos, gritarei Bará, bará, bará Perê, perê, perê Bará, bará, bará Perê, 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 perê Bará, bará, bará Perê, perê, perê Bará, bará, bará Perê, perê, perê Ataça aí, Barê, Barê Alê, eu sei que tu vai gostarê Levanta a cabeça, mexe o corpo, fica balançarê Ataça aí, Barê, Barê O limão de, eu sei que tu vai gostarê Levanta a cabeça, mexe o corpo, fica balançarê Eu não quero saber de ninguém Essas danças é nada sem Hoje o beijo vai pegar Na gola inteira vai dançar Barê, barê Barê, barê, barê Horizonte, boys Alê, alê Ataça aí, Barê, Barê Levanta a cabeça, mexe o corpo, fica balançarê O tempo se esforçamos Entra na roda, vamos, gritarei Bará, bará, bará Perê, perê, perê Bará, bará, bará Perê, perê, perê Bará, bará, bará Perê, perê, perê Bará, bará, bará Bará, 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 bará Chei é, o asa louca Mãe, mamãe Eleção que você tem, levante Entra no meio Dança, balança um pouco Estraga Pra não parar, não pare, pare Pare, pare, pare Andamos Pare, pare Ata saí, pare, pare De fantasma em casa saí O tento se esforça muito Entrando a gota vamos e gritaré Para, para, para Pere, pere, pere Para, para, para Pere, 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 pere Para, para, para Pere, pere, pere Para, para, para Pere, pere, pere Ale Horizonte, boy Let's go, come on, boy My people de Africa Angole Mozambique Tulemon dele danse My people de Africa Angole Mozambique Pare, pare Me chupé A dança que bate na city no gueto Pare, pare Me chupé A dança que bate na city no gueto Horizonte, boy Troça a dança Pare, pare Moça direta Dança o sol A dança que bate na city no gueto Ale Ale Mufi, ba Tudo em monde Pare, pare Ale Horizonte, boy Go Go Mufi Go Ale Ale A dança que bate na city no gueto A dança que bate na city no gueto Levanta, vem cá A dança que bate na city no gueto Atenta que bate na city no gueto Tentando a ruta Vamos a cantar Bada, bada, bada Bede, bede, bede 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 I got you